Parcero, simbora, Zé Santos e Rafael, vamos fazer a música de autoria nossa Te chama Despedida, você tava amargurado quando você fez essa música, moço Bastante, viu? Vamos lá, Despedida, autoria de Zé Santos e Rafael Desculpe, mas eu chorei na despedida, eu não pude suportar sua partida Chorei demais quando você foi embora, meu favor, simbora, você jogou o que foi Chorei demais quando eu não tenho jeito, já tentei te esquecer, mas não te esqueço Chorei demais quando eu me apavora, volta pra lá, meu amor, eu não me mando embora Agora vai, vai por aí, procura a segurança de mim, eu não estarei mais aqui, não te ouvir Agora vai, vai por aí, procura a segurança de mim, eu não estarei mais aqui Pra te ouvir, volta logo pros meus braços e volta aqui Despedida é o nome dela, você tá amargurado quando você fez essa música, moço Zé Santos e Rafael, eu perdi, não vai Solidão do meu, não aprendi, amor Já tentei te esquecer, mas não te esqueço A sombra, não me dá, vai por aí, procura a segurança de mim, eu não estarei mais aqui, não te ouvir Agora vai, vai por aí, procura a segurança de mim, eu não estarei mais aqui, não te ouvir Volta logo pros meus braços e estou aqui Volta logo pros meus braços e estou aqui Aqui Wow